Música Queridos, coloquem em pé, que bom estarmos aqui, mais uma vez, estamos quase finalizando essa reunião, mas vamos fazer mais uma oração, o Espírito Santo veio habitar em nós irmãos, a presença dele é maior que todos os gigantes e desafios, essa presença que estava em Jesus, ressuscitou Lázaro do túmulo, esse Espírito que tirou Jesus do túmulo, é o Espírito que pode sarar o seu corpo agora, esse Espírito que fez com que Isaac, num tempo de crise, colhesse cem vezes mais, o Deus da multiplicação pode fazer com que essa semana você prospere em tudo o que você vai fazer, esse Espírito irmãos, que transformou tantos pecadores em pessoas convertidas, Ele coloca em nós um novo pensamento, Ele coloca em nós o poder de renunciar ao pecado, o querer e o efetuar, Ele nos dá sabedoria para nós nos entregarmos, e níveis mais profundos, enquanto você orar comigo agora, fixe os seus olhos na presença do Senhor, essa presença te faz capaz, essa presença te faz mais do que vencedor, tudo que está na Bíblia você consegue praticar, porque o Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas, Ele está aqui para te limpar, restaurar, fortalecer, iluminar, acrescentar dons, acrescentar ânimo, acrescentar revelações, não é hora de você dormir e ter pesadelos, sonhos imundos, mas sem ter sonhos proféticos, revelações, crescimento espiritual, tire os olhos daquilo que está faltando agora, tire os olhos da doença, da falta de dinheiro, tire os olhos agora do mal que te fizeram, e coloque os olhos na fonte, na provisão, o Senhor, se você colocar os seus olhos nele, você vai ter fé, e se você tiver fé, Ele tem solução para tudo, o Deus que alimentou um milhão e meio de pessoas, 40 anos num deserto, Ele tem a moeda na boca do peixe, pastor, eu estou desenganado da medicina, o Senhor Jesus não desengana ninguém, pastor, eu estou com a minha família lá, com as drogas, ninguém quer nada com Deus, está na idolatria, se você crê no Senhor, Ele cumpre a palavra para você, a 1631, crê no Senhor Jesus, será salvo você e toda a sua família, deixa eu dizer uma coisa para você, é muito importante, pastor, eu já orei e Deus não me deu a benção, se está enganado, Ele já te deu lá na cruz do Calvário, em Efésios 1,3, diz que Ele já nos deu, agora você vai perseverar, e Ele vai trazer isso para o visível, Jesus na cruz te deu no invisível, o Espírito Santo trará no visível, Pai agora, nessa atmosfera explosiva, o Teu fogo queima, todas as cordas da incredulidade, queima Senhor, todo o medo, e gera em nós a fé, porque o Espírito que está em nós, é o Espírito de fé, põe para mim Silvano, Provérbios 31,25, por gentileza, nós vamos orar, eu sinto que é uma atmosfera favorável aqui irmãos, eu quero ver essa doença, aguentar o nome do Senhor, essa crise, esse desemprego, essa falta de dinheiro, essa falta de paz, nós somos a noiva, nós somos a esposa, Jesus é o noivo, amém? Esse capítulo fala que a esposa sábia, a igreja, ela vai se alegrar com o que está vindo amanhã, ela se alegra com o futuro, ela não tem medo do amanhã, ela não tem medo das contas que estão vencendo, ela não tem medo do diagnóstico médico, mas ela se alegra com as coisas boas que Deus está preparando para essa semana, porque Deus é maior que os gigantes, que os desafios, que a macumba, que a feitiçaria, que a doença, que a praga, que a peste, o Senhor é maior que a crise, a fé não tem medo da manhã, a fé se alegra, porque Deus está preparando coisas boas para mim essa semana, essa semana nós vamos arrebentar em nome de Jesus, aleluia, o Senhor já foi a frente arrebentando as portas de pão, as cadeias de ferro, Deus é contigo, se Deus é por nós, quem poderá nos derrotar? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, maior é Deus do que essa infecção, maior é Deus do que essa doença, maior é Deus do que essa batalha, maior é Deus do que essa crise, a fé que o Espírito vai gerar em você, ao invés de você ter medo do futuro, você vai ser rir do dia futuro, couve-me a formosa herança, o Senhor está preparando coisas boas, ao final feliz, aleluia, eu tenho um final feliz, porque maior, é o meu Deus, o meu guerreiro invencível, que me guia e triunfo sempre, eu não tenho medo de nada, porque estou assentado, nas regiões celestiais, com Cristo Jesus, Deus me banca, a sua presença, me torna capaz de obedecer, a sua presença, me torna capaz, de pensar pensamentos novos, a tua presença, me faz capaz de sarar, a tua presença, me faz capaz, de prosperar, a tua presença, me faz capaz, de ver, o invisível, a tua presença, me faz capaz, de crer, a tua presença, me faz capaz, de ganhar vidas, para a eternidade, a tua presença, me faz capaz, de ter graça, e favor, nesses documentos, papéis, juízes, advogados, a tua presença, muda o coração, dos meus familiares, a tua presença, é como um fogo, que destrói, os adversários, aleluia, essa doença, agora vai ser devorada, por este fogo, você vai fazer, um novo exame, e já sumiu, rabá, cantarabá, suntecón, tesubre, harabá, halamá, xondecón, deribá, namanai, Deus de fogo, Deus de milagre, Deus de mistério, Deus que, estava com Elias, ali no monte, meu pai, Deus que estava com Paulo, e pelas suas mãos, fazia sinais, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, hoje é dia, pai, hoje é dia, desse coração se quebrantar, hoje é dia de revelações, sonhos, hoje é dia, meu Deus, essa unção aumentar, hoje é dia, meu Deus, de fruto, esse coração triste, recebe a alegria do Senhor, que é a nossa força, esse coração magoado, recebe o amor, que tudo perdoa, tudo suporta, tudo crê, aleluia, esse coração, meu Deus, que está fraco, desanimado, cheio de medo, cheio de angústia, cheio de depressão, olha a depressão, sendo queimada aí, olha a tristeza, sendo queimada aí, começa a dizer, para o diabo, o diabo, eu tenho um futuro, você não tem um futuro, Deus está comigo, eu o dia de amanhã, Deus está comigo, eu não tenho medo de nada, aquele que me guiou até agora, vai me guiar até a minha velhice, o Senhor está comigo, cada dia eu estou mais forte, cada dia eu estou mais sábio, cada dia eu estou mais animado, cada dia o fogo aumenta, cada dia a sabedoria aumenta, cada dia, e Deus envia anjos, aleluia, essa peleja não é minha, é do Senhor, o Senhor flui do meu ventre, como o rio de água viva, há uma atmosfera aqui irmãos, nada é maior que o Espírito Santo, na sua vida, nada é maior que o Espírito Santo, Ele vai te dar sabedoria, para guerrear, Ele vai te dar tranquilidade, esses traumas, agora vão ser queimados, pastor eu fui ferido, pastor eu fui traído, pastor eu fui injustiçado, olha esse sentimento, esse lixo emocional agora, esse resíduo que o diabo colocou no teu coração agora, vai ser queimado, todo esse sentimento nocivo, sabe o que vai ficar no teu coração? A fé, sabe o que vai ficar no teu coração? O amor, sabe o que vai ficar no teu coração? Alegria, o resto vai ser queimado, o resto vai ser queimado, o medo vai ser queimado, a tristeza vai ser queimado, a doença vai ser queimada, a miséria, a escassez vai ser queimada, a maldição está sendo queimada, o que vai ficar no teu coração é a fé, veja como está pulsando no teu coração a fé está aumentando tudo é possível que crer essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé, você é um espírito de fé, o espírito do Senhor está em ti, o espírito do Senhor te ungiu, para pregar as vozes novas, curar os enfermos, libertar os cativos, para ressuscitar os mortos esse espírito em você te faz invencível, esse espírito te conduz em triunfo sempre, esse espírito te faz prosperar como fez aquele filho que semeou, o filho de Abraão semeou, Isaac semeou no tempo de crise, salmo 37 19 diz, salmo 37 19 diz, que nos anos de crise, aquele que teme o Senhor terá sobra Espírito Santo envia anjos nessa casa envia agora este corpo enfermo agora recebe o impacto do fogo do Senhor este corpo doente ossos, nervos, sangue eu comando agora eu ordeno agora toda a enfermidade saia toda a tristeza toda a depressão saia todas as escamas neste olho que fala assim eu não consigo ver saída pastor eu não consigo ver saída eu estou numa situação em que não tem saída eu estou numa situação sincera a tua saída está dentro de você é o Espírito Santo ele foi dado para te guiar em triunfo começa agora a dizer eu não tenho medo de amanhã eu não tenho medo eu me rio do dia de amanhã eu me alegro com o futuro porque Deus está comigo eu estou cada dia mais forte eu estou cada dia mais sábio eu estou cada dia mais animado eu estou cada dia mais arrependido eu estou cada dia mais quebrantado eu estou cada dia mais apegado ao Senhor e cada dia eu dou mais fruto a árvore que dá fruto pai poda para dar mais fruto eu sou um ramo frutífero a fé de Deus vence o mundo essa é a fé que vence o mundo a fé do Filho de Deus está no seu coração abra a sua boca a poder na sua voz a fogo na sua voz se você disser para esse demônio sair dessa criança ele sai agora se você disser agora para a enfermidade sair do seu corpo a unção nas suas mãos a Bíblia diz em Abacu que raio brilhante sai da sua mão ali está o esconderijo da força a mão são na sua vida coloque a fé em ação dê voz a palavra de Deus Ezequiel disse quando eu abri a minha boca e falei conforme a palavra do Senhor os ossos se ajuntaram abra a sua boca agora e fale com a sua circunstância fale com as suas ondas fale agora com o seu coração com a sua carne diga carne você não me domina pecado você não me domina vício você não me domina tristeza você não me domina depressão, medo você não me domina eu sou livre eu sou livre o Filho me libertou eu sou livre Jesus me libertou para eu brilhar eu sou a luz do mundo a luz não tem medo das trevas a luz da prosperidade não tem medo da crise a luz da saúde não tem medo da doença e da peste a luz da bênção não tem medo da maldição da macumba da inveja do olho gordo das palavras malignas a luz que está em ti destrói todas as trevas a luz que está em ti as trevas cobrem a terra mas sobre ti vai brilhando a luz do Senhor a luz que está em ti brilha as trevas sem medo as trevas fogem as trevas fogem coloque essa luz a luz é a palavra colocada em ação e Deus olhou as trevas e disse haja luz agora dia com as trevas trevas da tristeza haja alegria agora trevas da doença haja saúde agora trevas de pecado haja santidade agora haja arrependimento agora haja conversão agora haja salvação agora haja restauração agora haja prosperidade agora haja alegria agora haja bênção agora haja milagre agora haja mudança agora a infecção está saindo a infecção está saindo eu vou me alegrar com o dia futuro essa semana será uma semana de vitória de glória de milagre de testemunho com Deus eu não perco é impossível ser derrotado é impossível ser fracassado porque Deus está na minha vida Deus está dentro de mim a luz do Senhor está brilhando em mim pra me derrubar tem que derrubar Deus pra me derrubar tem que derrubar Deus porque Deus está na minha vida pra me destruir tem que destruir Deus porque Deus está na minha vida Deus está conosco como um guerreiro invencível olha pro Senhor em você olha pra essa presença que diz conta comigo pode contar comigo estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos o Senhor diz o Senhor é meu pastor Ele estará comigo todos os dias até o fim aleluia eis que estarei convosco todos os dias até o fim essa presença você pode contar essa presença não vai te abandonar essa presença não vai te trair essa presença não vai falhar para de olhar pra luta para de olhar pra botija que está faltando azeite e diz o Senhor é meu Redentor vai sobrar em nome de Jesus vai sobrar em nome de Jesus santo, santo, santo escute bem o Senhor é meu Redentor 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 A CIDADE NO BRASIL